Eu tenho a maior e melhor notícia para dar para você. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para nos abençoar. O que significa isso? Significa que Deus, em Jesus, quer nos tirar de todas as situações de morte. Que muitas vezes nós estamos vivendo. O pecado, o desânimo, o vício, a doença, os problemas financeiros, as dificuldades de relacionamento, as questões da nossa família. Deus quer que você possa realmente experimentar aquilo que aconteceu, por exemplo, com as piedosas mulheres e entre elas, Maria Magdalena. No domingo da ressurreição, elas foram até o túmulo. Num primeiro momento, tristes, chorando, encontram o túmulo vazio e estão voltando para a cidade. E de repente, encontram um homem. Veja aqui em João, no capítulo 20, versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me, onde o colocaste e eu o irei buscar? Versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria! Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer, Mestre. Repare, quantas vezes na nossa tristeza, nos nossos problemas, enfermidades pela vida, nós também não percebemos a presença de Jesus. Mas repare, Maria Madalena reconheceu que aquele homem que ela imaginava que era o jardineiro, quando Jesus disse o seu nome. Jesus te conhece pelo nome. Jesus sabe das tuas necessidades que trazem morte para a sua vida. Isto significa todos os dias nós temos a oportunidade de experimentar os milagres de Jesus, sejam nas coisas mais simples até nas realidades mais fortes. Por isso agora, você está diante de Jesus. Jesus que repete o teu nome e Jesus que diz para você, eu vim por causa de você, nasci do ventre de Maria por obra do Espírito Santo, por causa de você. eu morri na cruz por causa de você. E eu ressuscitei para que você tenha uma nova vida. Agora, creia que isto está acontecendo. O poder da força do Espírito Santo agora, entre onde ainda existe escuridão em sua vida, receba a nova vida em Jesus. Amém.